Tá, então aqui eu vou apelhar pro carácter 28 mil Coletor de barbas, ótimo, mais barato pela minha coleção Uma notificação muito agradável, eu vou cumprir vitórias para os anões várias vezes Deve ser mais simples e lutar contra anões Esmagador de Grimm ou Forjador de Grimm É, acho que esmagador melhor, esmagador de Grimm Algumas vezes, ser o mais velho reclamão, irá cair pela graça Derrotou o Krag e o Grimm, resistência física e mágica mais 5% Depois dos anéis do exército É, agora, né? Agora que pro nosso querido... Ah, essa peça ali Agora pras nossas unidades aqui de arco selvagem 50% de existência física Tá ficando baixo, hein? E aqui agora eu vou... Ocupar Daqui a pouco eu vou dormir também, duas da manhã, segunda-feira E domingo não é muito parado pra virar a noite Pois é, é muito parado pra virar a noite, então... Não vou forçar muito não Esse aqui pode deixar, tira esse Oh, lente adiantado Vai lá mano Pode colocar esse daqui Bom Eu não tenho mais nenhum exército O Urzeg resolve sozinho agora aí Se quiser pode ir pra cá Se quiser pode ir pra cá Aqui, pode colocar a volta aqui E aqui, treinamento Que coisa manda esse carinha aqui pra pegar os restos das cidades Eles tem o quê? Quatro, que devem ser essas duas Essa aqui de baixo E Zufvar Virem Virem Aqui agora a gente coloca... Aqui, pintura de guerra colossal Não é nada fácil obter tinta o suficiente para o serviço Mas o resultado é impecável Essência física mais 20% Para andadas de Troll Gigante, Areia, Nectarok E do Renegado do Exército Essência física 5% para o Exército Agora a gente tá às 55 então E vamos lá né velho Subindo aí Tá aqui Dó que carasso Pode colocar um negócio do orco selvagem Que eu falei né Desculpa que eu construí outro lugar De boa Próximo turno dá pra gente construir o mar Que vai dar bastante dinheiro também Tanto dinheiro que vai tirar a gente do vermelho Pode colocar guarnição aqui Minas tem a coxifre também Dó que carasso Não me lembra o primeiro negócio dos Trolls ali né A Kendorf Vou guardar o crescimento para virar a Kendorf Que é mais importante Gourbad Pode colocar aqui Esse cara tá full stack aqui em Gourbad Será que a gente aguenta? É não sei não velho mas eu confio aí Eu liberei aqui uns Trolls do rio Nem apareceu que eu liberei isso Cadê? Mas que eu não li né As palendárias de morto-vivo mercenário Dizem que essa lâmina não pode ser embainhada Embainhando-se em primeiro arrancar uma vida Ela produzirá um grito aterrorizante até que seja feita Eita Até que sua vontade seja feita Conspeita de ataque de magia e habilidade Scab-Scratch Tá Do notícias eu já li Mensageiro Esse aqui entra na vp que é coisa de humano Sem nem que tá aparecendo Mas enfim Não apareceu aqui o negocinho dos agimentos anomados Deveria Talvez que veio tanto evento né Foi até escondida a parada Agora virou um monte Urzaga aqui Então Monte Urzaga Se for ficar português Quem é o que é isso? Ele tem que apresentar Do notícias Se for ficar português Agora veja Abre Tive um grande Tem uma cidade grande lá, então só bloqueio a projétil, veja isso que já ajuda Ah, também, foi... final de semana sempre era muito chato fazer live, então eu sempre fui cansadão Tipo, sexta e sábado foi dois dias seguidos de live de 13 horas, sei lá, eu saí morto Tava até pensando nem em fazer live hoje, mas foi a maneira que não fazia aqui do link não dá pra falar não É que durante a semana eu faço tão pouco, aí chega o final de semana e eu quero pensar Aí é isso aí, mas acontece Tô quase desempregado mesmo, então o tempo tem de sobra Só a faculdade que tá consumindo bastante ainda Agora veio outro deserto dos ratinhos Agora pronta, uma esfera, o inimigo encheu o saco Agora adoração O que você tem que fazer? Não tem mais que vir. Não tem mais que vir. 10 mil de pilhaje. 10 mil de pilhaje. Você tem que fazer. Eu tenho que fazer. Pelo amoroso. Aqui eu vou colocar grão de crescimento para ir rápido Pode colocar evasão Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade e retirar-se do combate Caso taticamente adequado Vai dar 5% de velocidade e mais 5% de defesa corpo a corpo para o nosso mago Aqui pode ir... Arrebenta a cachola Patia geral, seus bichos, dimensão da hora de liderança mais 10% Efeito da hora de liderança mais 3% Aqui pode colocar o carinha nada, põe um especialista pra ele, porque depois eu vou atirar o deserto de novo E aqui coloca tacor-pacorra pro João Inclusive, tem alguma arma disponível pro João aí? Espada bárbara, edifício global É isso aí Aqui pode colocar esse scab-cratch O que tem que fazer mesmo? Deslocar um personagem pra essa seguinte região, Hermos do Leste Ah, esse não é difícil O que tem que fazer mesmo? Não é difícil Agora eles, rapazes O que tem que fazer com o Gringor aí? Só pra ele me ajudar com qualquer coisa, né? Se alguém vier pra cima da gente de mim Então... Esse daqui, né? Caixa de ferramentas de Goblin Alguns Goblins entendem o conceito básico de física O que é uma pena pra essas companheiros peles verdes Tá de pesquisa mais 2% Vai dar uma mancausa desnótica de guarnição aí E aqui a gente vai colocar as carruagens Chiqueiros de Javali Os fedorens e teimosos Javalis de Guerra São mantidos em Chiqueiros Cujo dor pode ser sentido a longa distância Por que será? E aqui pode melhorar esse daqui E aqui agora eles em Voraia que vão fazer a grande pedreira Oi! That's some fancy looking... É realmente difícil entender o inglês zork, velho Aquilo ali parece ser umas pedras bonitas que os humanos tem ali, ó Os zork selvagens vão pegar... Vão adorar cortar ela com seus... Fatiado Ele é gerado mais 1000 Custo de construção menos 10% para todas as construções da facção Forças da arma mais 15% para os orques selvagens Tempo de construção menos 20% para todas as regiões Manutenção menos 10% para unidades de orques selvagens em toda facção Ok, o exército do Zerg vai quase ficar de grátis agora, né? Já reduz 50 A Kendorf... Duas manadas das férias aqui Não sei porque aparecem duas, mas enfim Pode fazer isso aqui de dar movimento também na região Tira isso daqui de recrutamento Porque ainda é preciso de recrutamento Aí é só para... Saber o que está vindo desse lado aí E como o cara aqui nem deu sinal de vida ainda A gente vai vir para cá O grande proibido do Zerg O grande proibido do Zerg O grande proibido do Zerg Você não vai precisar de ajuda aí, né? Quebra ajuda aí Então eu vou descer... O Zerg pra cá Como eu falei pra gente pegar a cara que ZU ali E depois eu vou pra ZU Perca com ele Com menos 400 né Bom Possivelmente a gente ganha recompensa aí, seja lá qual for Espero que venha uma coisa boa aí A melhor dos piores, né? Já que não vai vir as melhores unidades que possível Nessa recompensa Tem que atacar uma facção muito forte pra valer a pena esse voar aqui Nossa, esse game ainda tá falando de botar que tá aqui, velho Ué Eu lembro que tinha uma cidade nesses ermos aqui do Urzeg Que era bem legal de defender, mas eu realmente não lembro qual que era Que aí eu nem colocaria muralha nela no caso Pra não estragar a cidade Cala a boca, conselheiro Fim do Ague glorioso Você concluiu o grito de Ague, obteve seu troféu Os arrastões se dispersaram por hora Comece a acumular a reputação pra realizar o próximo grito de Ague Sucata mais 100 E a gente vai ganhar uma nova unidade de Ague Que foi a Areia de Lava, Super Squeak que explode E só É, uma bosta O que é que é? O cara pica Então tá, né Aqui pode colocar o pé de guarda de novo Aqui pode colocar o pé de guarda de novo Tem que põe o Lava e Nois, vai Depois eu ponho o outro Lava e Nois Alcantar o Xamã libera a energia de luta Estimulando a ferocidade e valentia dos sinais aliados Dá 40 de antacorpo a cor Pra todos os aliados em volta Aqui a gente pode colocar Especialista de novo Província é nossa O que é o esculpidor que eu peguei ali? Esculpidor de carranca Aquelas carrancas de Gork e Mork Aqui nos acampamentos para ele ver Esse é o que tem que esculpir, né Ah, esse aqui a gente já lida Tira esse daqui Vou deixar essa coisa dando dinheiro aí Marco, põe obediência e crescimento Aqui eu vou pegar e passar pro Gringor Eu tenho poder Pode colocar aqui Aqui arrebenta a cachola Aqui é rocha de ferro, né Rocha de ferro De graça, Heimann Vai cumprir É o seguinte Aqui é rocha de ferro A gente pode colocar Jornal-Publica Que vai liberar mais heróis também pra gente Barraca dos chefes Chefos gombens tem uma barca grande Marminó Que as dos garoto e com mais crâneos Vai desbloquear o deputamento de chefão goblin Chefão goblin da noite O orc big boss Obediência mais 4 e uma colada mais 1 Os alunos também deixaram uma cidade aqui Não escuta nem Inclusive o herdeiro está aqui Eu queria fazer uma emboscada e acabei clicando muito tarde Tem um cara aqui e não tem ninguém Pelo menos não em Migdal vongal O barak Mator Acaba perdendo level 3 aqui Porque se eu perder a cidade aqui Pode ser um incômodo Mirmidense A gente pode melhorar o projeto O porto e Uma coisa também para aumentar a ordem pública Quer dizer A movimentação é que a província é gigante O que você quer? Eu vou pegar essa dificuldade Para dar dinheiro Mas não estou muito afim de ser vizinho da Neferata no momento Não estou muito afim de ser vizinho da Neferata no momento Olha esse aglomerado de Orgs aqui Você vai lá para mim Você vai lá para mim já fazer um scout muito louco Vai lá Vamos ver se o Gringor focando no Belegar ele consegue atacar ele Ah é com o Gringor que vocês tem guerra É com o Gringor vocês tem guerra Ah é com o Gringor vocês tem guerra Eu vejo o futuro, 17. Fico! Fico! Nós somos os mais difíceis de jogar lá em cima! Vai ser o boss do mundo todo! Eu sou o maior! Sim, boss! Agora você morre! Sim, então eu vou fazer isso! Eu vou parar de tudo a pouco! Lida da frente! Cara, você está com umas duas testes aí ou não? Delivera sua missiva e então... Não há nada que nós conseguimos, Klobber! Eu sei o que poderia me parar! Ele está chargando! Vamos ver se isso quiser dar conta da brincadeira É que o Erzeg está chegando aqui a pouco! E aí Eu vou pegar a bruxa do rio aqui! Antes de teleportar pra lá! Agora, já foi! Tem que ir! A forma ainda está muito baixa também para pensar para vocês... Até é para cá que tem que vir, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esqu蓮ar meu plano! Eu vou te matar aquilo! ! Vou esperar que até eu liberar a Goblin da noite vai demorar um pouquinho para fazer essa busca ali. Aqui vamos! Aqui vamos! Aqui vamos! Você aqui no meio dos Goblins, grandão. A estratégia aqui desse exército é bem simples, né? Corre e bate. Vou acelerar aqui porque eu vou andando lá para não chegar cansado. Ainda era uma melhor transformadora em Auric. A melhor transformadora era mais feinha antes. Uma hora a gente chega que o caminho é longo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu acho que a gente já pode esconder o javadeiro ali. E começar a correr agora. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que foi? Acho que tem hora que a gente mata ele. Ainda mais agora. Ainda mais agora. Ainda mais agora. Ainda mais agora. Mais acima. É melhor que eles! Prontos a lutar! Lá, lá! Lá, lá! Aplausos! Lá, lá! Lá, lá! Lá, lá! Vou usar a poção aqui que é a hora que tirou um pouco da minha vida Isso é tudo? O que você quer? Vitoria pica, eu não morro quase ninguém, meu Deus tá louco Não desculpe nossos Ancestors Tendo colocado os ensinamentos... Tá, peraí Destino morto na cama Tendo superado os ensinamentos do seu pai Do seu honroso fim Dreadwashing... É uma lavagem terrível através do... Dos teimosos e virtuosos, derrotou Auric e Hanoufson Mais 10% de vida nesse global mais 5% Vão para a guerra Curzeg, o grande grande profeta Hummm... Karakir ainda não tem muita gente Mas Karakir ainda não tem Mas Karakir ainda não tem Ele é o grande 18 mil e obviamente é uma cidade muito mais forte do que... Migdal, Vongal, Barak né Eu vou indo pra lá, eu vou indo Não Vamos pegar o que deveria ser nosso Não, 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 não Faça o que eu disse Sim, a única armadura que eles têm é as tatuagens E é o suficiente O que você quer? Afinal O grande vento flui Osmosis de quem velho? Ah, é o pico do grão tem trozo ali em cima Dando corrupção do caos pra gente, beleza Qual o javali? Quando o Chiqueiro vira fazenda, manda muitos javalis nele Ele tem um ponto Vamos deixar os jogadores liberados aí né Agora a renda ta quase no ultimo Green Profit 9 E eu duvido que ele consiga recrutar matadores Ou marteladores igual ele tinha antes Na verdade que ele começa Então o cara aqui ainda ta praticamente deletado Também Só to preocupado de não ta indo atrás do Ysufpar Agora né, em qualquer momento os cara chegam com full stack Atrás de mim aqui Os anões que ta vivo lá ainda Já tão inclusive recrutando um exército Já tão inclusive recrutando um exército Vai se esconder em Grenz Eu uso o subterrâneo ali entre as duas cidades Depois eu pego as duas por Zeg De boa, enquanto eu tenho pra Karkirin Pegar a capital deles Da bom, da bom Come menos, constrói mais Vamos ver se esses gobos ta uma vergonha na cara Agora que isso aqui não tem ração Custo de construção ao menos 10% para todas as construções Regimezinho de leve pra galera Regimezinho de leve pra galera Regimezinho de leve pra galera Pode colocar a casca grossa Os javaleiros já tão quase prontos lá É só depois parar e recrutar E aqui subterrâneo Aqui Entre as duas cidades Pesquisa Vamos colocar Eu não tenho orcs negros Então não precisa pegar isso agora Reposição pra goblin Obediência mais 3 É interessante Vai trabalhar Não Cu das aranhas Reduzir o cortamento global É interessante Vai demorar muito pra liberar aquele Então põe ele em extorsão de renda Vai dar dinheiro mais em tudo Os javaleiros vão Eu quero ver como é que está na situação Quem quer eu? Desculpa o poder Pode ser o orcs salvage lança Pode ser o orcs salvage lança Eles não fizeram guarnição Por isso que está tão pouco Eles não fizeram guarnição Eles não fizeram guarnição Eles não fizeram guarnição É por isso que está tão pouco Por isso que está tão grande Por isso que está ali O gringo aparente está brigando com Até que está grandão já Só precisa ter que coar o exército principal dele Ele tem que perder uma batalha com esse exército aí Por mais horrível que seja isso Ele tem que perder uma batalha para montar um exército melhor Próximo turno eu vou precisar de Dois mil Porque tem uma guarnição no monte Urzeg Não vai ter de boa A gente tá ganhando dois mil por turno. Vou ganhar de pilhagem aqui também. Só tem essas três cidades, né? Perfeito. Dá pra fazer comércio com você, gringor? Não. Então... Passa aí... Eu sou o Great Green Prophet, fale suas palavras. Já matou todo mundo aí, será que ele tá mais fraco? Não arranja nada aí. Anoes do caos que atacam o gringor. Ok. Vai ser um pouquinho chato de brigar com eles, mas... Bom, Aguessor. Um bom ataque é guerreiros experientes de superioridade numérica. Concurso vitórias em várias batalhas ofensivas. Ideias mais tegredo de atacar. Dimensão da hora de liderança, mais 20% ao atacar. Autoritário, eu sou a lei. Passou várias vezes o povoado com baixa obediência. Ok. Aqui, pode colocar agora... Batida Titânica. Os pés de Urzague movem-se em um ritmo que só ele ouve, mas ele adora colocar todo mundo pra dançar. Custo de eventos de magia, menos 9 pro Pé de Gork. Que já é 18, então agora eu gasto 9 por Pé de Gork, aquela magia que eu falei que é a mais forte em área. Custo de eventos de magia, menos 6 pra Pé de Gork melhorada. Ok. Eu acho que isso aqui é um pouquinho forte. É uma magia que não precisa de buff, mas Urzague é um dos melhores magos aí dos orcas aí, então. Eu acho que você acha que você tem uma magia que não precisa de buff, mas Urzague é um dos melhores magos aí dos Orcs aí então? Então. Eu vou reclamar. Uh! Eu vou reclamar. 5 mil de pilha de pilha de quem? 5 mil de pilha de quem? 5 mil de deplas! Vamos. Eu sou Invincibler. E agora a gente vai pra cá Eu tenho meus poderes mistérios Próximo turno eu ocupo Selvares montados Esses Orques Selvares montados já morreram de guerra Não hesitam no campo de guerra Ataco Arpacor mais 5 para Orques Selvares montados Bônus de investimento mais 10% para os Orques Selvares montados Vai ter que enfrentar mais desses Aqui Sarkar Khyrn Fazer uma torre aí Fogolk Andri pode colocar Defesa corpo a corpo E o João ataque corpo a corpo Use-me Tá montures aí como eu falei Guarnição né Ordem pública é uma boa Que aqui eu não posso perder E vou melhorar um negócio de joias aqui Aquele é o primeiro nível que eu não tinha lido Nessa caverna os rapazes acham umas pedras brilhantinas Que o chefe deve até pagar uns bons dentes por elas Alguns poços servem para tirar gombos inúteis Já outros tem ouro e outras coisas que brilham Mandem os squigs farejadores atrás delas Tá Aqui tem um marco ou não né O gringor tem marco se não me engano Então se não tem marco pode melhorar esse monte aqui Que eu tenho fortificado aqui Os anões do céu estão brigando comigo agora E provavelmente eles estão nessa montanha corcunda aqui Então pulo e eles chegam aqui Aí eu vou deixar provavelmente você aqui E vocês verem aí a gente já bate neles né Meu Goblin O que é isso? Eu queria bater na facção principal dos anões Antes que ele considerasse o cara que é azul ali em baixo Esmaga logo Quando a matança parece ter acabado Basta um perro do chefão de guerra Para os rapazes retomarem a chacina frenética Agora a lei de liderança Vou dar ataque corpo a corpo pra todo mundo em volta Acabou Aqui a gente pode liberar isso daqui É fazendo terríveis máquinas de guerra Que os Goblins conseguem os recursos necessários Para fazer as coisas melhor Vamos liberar o lançar pedras Aqui Acho que eu vou melhorar esse daqui Sei lá Ou eu guardo o crescimento de novo para pegar level 5 logo né Eu gosto Eu gosto Vou colocar mais ordem pública aqui Um símbolo de status Demonstração da ascensão do chefe E o lugar para ele esticar as canelas Aqui dá para a gente colocar outro negócio dos orcos selvagens Vai desbloquear mais um herói né Então já ajuda bastante E é isso aí Uou Pã 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 Tá eles confederaram o Kara Kierne Menos mal O Kara Kierne já está praticamente morto ali E ainda bem que estou em guerra com eles Senão meu circulo aí teria sido cancelado Por essa confederação Se vai ser uma facção que eu não estou em guerra, confideira a facção que eu estou em guerra O senhor para, como se nada tivesse acontecido Ah, fiz a primeira etapa Cajado madeiroso Quando os deuses verdes enviam mensagens ao profeta Não interessa se o xamã está disponível, se está no meio do cagalhão, do pancadão ou do bailão da fogueira Quando Gork e o Mark falam, o Orzeg entra em transe e pode ficar assim por minutos, horas, até dias E o Orzeg entrou em um transe bem naquela hora Por sorte, ele não estava perto dos cagalhão E sim, no meio de uma refeição de Snotling Foi quando a visão baixou com força Durante toda a noite, o Orzeg permaneceu em silêncio e parado E o Snotling meio mordido ficava tentando abrir as mandíbulas do arco selvagem Assim que o xamã voltou a si E terminou de engolir a refeição de uma vez só Ele convocou a tribo e contou o que tinha visto Era uma revelação com imagens confusas Sangue, morte, salões anuízes arruinados Um grupo de homens arrogantes e aventureiros E uma passagem na montanha de fogo e peras negras A maioria dos orcs não entende Mas percebe que o Snotling está resoluto Ele não sabe muito bem porquê Mas está convencido de que as terras das montanhas negras Precisam ser conquistadas em nome de Gork ou Mark O que é o cavador de bosta? Acho que esse aqui eu não lembro Tem que ser lido, né? Cavador de bosta Os acampamentos dos pele verdes costumam ser refletos de pilha de bosta É um material que serve de cimento e para atirar nos outros O cavador de bosta tem o trabalho do bom De empilhar tudo Realmente, ainda gerava todas as construções mais 4% na região local Deve ser o melhor trabalho mesmo Sim, ouvi-me, propago Máscara Aterrissante do Ai Jamais que ela é a Máscara Aterrissante do Ai Pois ele não sabe o que você virá Tem bota que causa medo e causa pavor Máscara Aterrissante do Ai Parece que o Matheus Tem que ficar bravo com essa máscara Aqui, pés selvagens Acho que eu vou pôr para melhorar o Esmagalog Também, dele Mesmo texto do outro Aí, pôr ele a fazer corpo a corpo aqui E aqui Cara, aqui Como foi confederada, a guarnição fica totalmente morta A gente tem acesso ao Marco aqui Temos, ok Então, ele tira isso daqui Ele tira isso Guarnição ali A qualquer momento pode ser que o Baltazar Decido dar um oi para a gente Não tem visão de nenhuma facção que está forte, eu acho Tileia Se eu mandar um ataque na Tileia, eu consigo ganhar o que foi o bom No próximo UAG Aí vai nós Nada pode impedir o UAG Alcança o movimento mais 100% Já tem chance de buscar mais 10% para o exército do Gorobad Lá vai nós Lá vai nós Lá vai nós Pode colocar esse daqui Melhorar esse daqui Melhorar esse daqui Pode colocar esse daqui Vale das Teias Vale das Teias Vamos melhorar esse daqui primeiro A única que falta ficar Lv. 3 Estrelada de Pratos, Pilar de Gruny Segura a emoção E aqui acho que pode melhorar também para colocar o port Lv. 3 Vão para a guerra O grande Simon Não acho que eles vão recrutar coisa aqui, mas sei lá Vá! 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 Vou pular o do outro lado no próximo turno Esse monte de lança pratejada com certeza tem Anão do Caos aqui Esse embos favor que já chamam a atenção deles Porque afinal a Maak não sabe que a gente está aqui Então se ela vira a gente No caso é emboscada mesmo sabendo que a gente está aqui Que ela esquece Dai a gente consegue recrutar uma coisa interessante Você conta na, para a guerra Eu vouangedrar eles Ah, se bem que deixou o Corbadia, eu recruto outro pra fazer isso, velho. Vamos pro próximo do turno. Aí meu Goblin tá indo lá em Zulfur, pra ver como é que tá a situação. Chivars, Rathen, eu acho que tá com Skavens, pela pedra dimensional que tá no chão ali. Chefe de jogo, mas tá com exército bom ali, hein. Eu acho muito cuidado com o que vocês queriam dizer para mim. Não, não. E aí Então. O equilíbrio mudou com a ampliação dos reinos orcas, os anões se retraiam e o incórdia se estremece, e até as fortes do caos se titubeiam em frente à subida da maré verde. Agora é hora de trazer os territórios afastados para as mãos do Profeta Verdão. Por que os bagulho afastados tem tanto território tão perto aí? Estamos usando dois carinhas aí. Cara que rei, não vai dar por que a guarnição precisa agora. Coloca crescimento. Volta para a guerra. Eu sou o maior. Nos encontramos uma luta, sim? Muita da França. Faça o que eu digo. Pelo menos. Eu coloco. O que eu digo? 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 É para... Não tem nada específico para a cavalaria, acho que está junto com os garotos durão. Vamos buffar o gigante, então Já acabou o gigante aqui da Pintura de Guerra Colossal Buffo gigante, troll Aranha-Narok e ídola renegada, né Então acho que vamos pegar esse aqui Barra mais forte, uma coisa é ser grande, outra coisa é ser forte também Apesar de eu propor mais 5 Pra troll, gigante, ídola renegada, Aranha-Narok Força da aranha mais 12% E resistência pro gente mais 15% Sucesso Isso aí eu posso focar em outras coisas agora Aqui pode focar em mortalidade Matheus Mator com a coisa daqui Gerar renda Estrada de Prata Eu sou invencível Eu sou invencível Eu sou invencível Na verdade eu não tenho aliado, isso é bom Dá tempo de a gente bater neles As aranha estão recrutando barba longa, esse é um problema E aqui como eu falei vou recrutar um cara pra puxar os javalis pra mim, né Hum, deixa eu ver qual é o próximo nome da lista aqui pra eu ver o que poderia encaixar É o Azog do Hobbit né O Azog do Hobbit O Azog do Hobbit faz mais sentido se ele for tipo um Orc Warboss eu acho Hum, Lepido, Estrategista O Avoc do Hobbit Se você for tipo um cara, o Azog do Hobbit O Azog do Hobbit Aquele O Azog do Hobbit Azog, vírgula, aquele Orque do Hobbit, que é mais bonita ainda Aí aqui a gente pode colocar Carro de Javaleiro, que a gente plantaria Orque selvagem grandão E é isso aí Pelo menos uns quatro desse Se bem que... Não, acho que pelo menos uns quatro, porque o Wurzeg aqui ele tá com planos Coloco um, né, eu coloco mais... Mais um, mais dois, acho Coloco uns Orque selvagem desse aqui E o resto não sei o que eu faço Então ao invés de levar mais do que eu não preciso Podia levar um Orque grandão também, um Orque grandão é sinistro, né Como é que fica um Orque grandão comparado com esse cara aqui? Ele dá mais dano de arma, mais defesa do corpo a corpo, mais destaque do corpo a corpo Mais liderança e mais vida Então é realmente melhor que os caras ali, né Eles são melhores que um Orque selvagem normal, mas não que o grandão Eles são melhores que um Orque selvagem normal, mas não que o grandão Oi, espigues! O bicho subordinado do Lothar tinha morreu, o Belegar cagou oito picos? Proventemente sim Probleminha aí pra resolver depois O que é que eu vou pegar vocês? Eu vou pegar e tentar fortificar o maior rápido possível Só pra servir de atraso pro Império Se ele vai declarar ganhinho Porque ele vai declarar ganhinho no momento E depois a gente vem aqui e continua expandindo pro Império Porque eu ainda tenho que resolver a treta com os anões lá atrás Cork e Mork estão vindo! Vamos pegar o que deveriam ser nós! Eu tenho meus poderes mistérios! Eu sou o Piggies! Esta é a vida! Talvez isso seja o que deveria ser! Será que são os anões? Seja lá que a gente vai pegando, eu não posso deixar ficar com o cara que eu quero! Coloco por este aqui também! E vamos lá enfrentar os humanos aqui! Seja lá que ele vai ficar misturado! Chaves estão prontos! Chaves estão prontos! Me desculpe! Me desculpe! Time for a desculpa! Vamos lá! Vamos lá! Chaves estão prontos! Chaves estão prontos! Mandando pra gastar menos coisinha, né? Parece que estão no fundo na real, né? Vamos rápido aproveitar esse gargalo aqui Se estiver no fundo a gente arrebenta, tá vendo? Não, aparentemente não está não Não, aparentemente não está não Vá, vá, vá! Já que mais não vai acabar! Devendo rápido Vá, vá, vá! Puxa, puxa, puxa! Cois, puxa, puxa! Puxa! Tá louco? Tá louco, Soledadon? Então tá bom né Você é um dos caramuzos funcionando no seu maior esplendor Vamos! Nós tivemos um tempo! Isso é isso! Isso é isso! Jovem os outros! Isso é isso! Especial! 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 Vamos! 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 Vixe, não tem nada nessa linha diferente que vocês jogam em mim que vai precisar bater em York Selvagem Com todo respeito, Império! Isso aqui realmente vai ser um massacre Pronto? Pronto para nós! Pronto! Vamos! 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 Pronto! Vamos! Temera até pizza quezyman vocês quererem ter essa batalha Agora vamos esse contraio! Vamos! V��icia! Vízes! En praticar as 4ko порядretas! Pesqucription! Pesa aí nos senten manager... E aqui O que é isso? Traga-os! Morte-os! Morte-os rápido! Onde está a escrapar? Jumbo-jumbo! Estou preguiado de dormir porque está calor pra caralho Quem pode, pode. O ventilador está aqui na luta Aplausos 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 Tira isso Acredecimento em ordem pública allen dos humanos. Mate a todos. Que sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que veneram Conquistou vitória sobre os humanos várias vezes.ie dali de 3 mais 5 fumos contra os humanos Beleza Agora está o momento Vou pegar os gominados antes de fazer a missão do Wurzeg Aqui pode colocar isso aqui para liberar o catapulto da perdição É fazer um terrível smark... Ah, esse aqui é o mesmo sentido do anterior Wurzeg, o grande grande profeta Send-me para uma batalha O que você quer? O que você quer? Esses portas vão abrir, você verá O que você quer? Eu vi o futuro! Quero ver o que eles vão censurar do Terrellis Laneth Porque dependendo dos demônios que eles trazer Vai ter que ser muito family friendly a unidade Ou vai ter que censurar Se fosse um carnaval até viria os dois, na verdade O cara que a Azul morreu, beleza Não dá para confederar mais Mais dentes Pode ser, eu tomo um negócio que dá assim de liderança Aí eu perco o Sincris aqui e os dois se anudam Arranca dente, bota todo mundo para trabalhar chefe Bota os garotos para catar dente por aí A restauração de renda mais 5% Dança cheia de sangue morreu e o cara que a Azul morreu Perfeitamente balanceado Ahn... Com esse aqui de reposição para os goblers eu vi que quem pegou o Monte Bombad A verdade foi os anões né Isso me preocupou um pouco Eu estaria preocupado se o exército fosse maior Voltei em marcha para a gente conseguir pegar eles logo então Não! Exatamente, vai ter que ser tipo a Moraf Acho que tem mod até de fazer a Moraf ficar assim Há meus poderes mistérios? O que foi? O que foi? Parque a porta Tem quatro organdões já né Tem um organdão perfurante também Inclusive vinha até uma bordinha aqui ó Eu vou destruir eles Eles tem que andar menos depois Sim eu vi velho O Elf pulando do prédio caindo de cara no chão Eu ia esperar que fosse alguma coisa assim Eu dou a minha árvore contra a árvore também É muito bom Hummm... Aqui tem que fazer um negócio de movimento Que eu não fiz E acho que eu vou guardar esse resto de dinheiro aí Que eu não to com muito Beleza os gatos Beleza os gatos Vamos lá bater no Marius Vamos acabar com a loucura dele Não, esqueci, eu não vi ainda Se vi eu não lembro A gente está pronta! Pronto para você! Os radios, a batalha! Força! Quem toca a corneta do nosso lado? Como é que eles bloqueiam a projecta e eu não faço ideia? Como é que funciona? Já vejo, vou acabar essa batalha aqui Desenvolvindo Mais uma batalha Desenvolvindo 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 Vamos lá Nós estamos mais rápidos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já que esse cara põe por magia A espada Vamos lá 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 não dá para vir a paz! opção! огarei? quebrado! O que é isso? Lá os arqueiros Para mim é o meu morte, o que que fala isso? Que grito, hein? Parece muito ser melhor. Filtro! Arabois! Lutipos! Sistema! Filtro! Esse de aumento de grito é mais em investida que dá pra perceber. Que eu consigo ver. Tem investida pra você ver que tem vários org gritando. Esse aí parece como um só. Vamos lutar! Este é o seu will! Eu vou aproveitar isso! Esposo! Aqui nós vamos! Fique no clobre! Vamos lá! Vamos lá! Agora, o nem teu inimigo? никens pode muito tempo! Falt, grito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas a máquina quase nunca faz A CIDADE NO BRASIL 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 Reformação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL POR FAI Morta Aqui vamos colocar agora aterramento Ah, põe lá vai nós O buff é muito bom em área Quando tiver todo mundo junto brigando Treinamento aqui pra galera Engenheiro de combate Seita que estabelece a área de médica para o cerco Você ir pro médico Seu vitória invadir uma batalha de cerco Deve ser mais três no motor cerco Chapeleiro maluco Talvez o Marius deveria ter escutado esse cavalo de batalha dessa vez Tributo passivo frenesi Por derrotar o Marius no Leiddorf Acho que o Burzak já tinha Destruidor me deu seu amuleto e joias Vou levar a leitura O saco é vários povoados A renda de corrente de pilhares mais de 12% Boa noite Boa semana Valeu pela presença Tá, tá, tá Eu vou destruir eles todos Estrada de prata Não vou gastar nada agora Pode construir esse daqui Antes de não ter isso Muralha Vale das Teias Esse aqui acho que eu posso tirar Mas vou deixar pra enquanto Já que tá positivo Faz o Mara das Feras Vai Todos os orcs gostam de tentar a sorte com algum bicho grande Buscando arrancar não só os dentes como as peles também Mara de atenção mais 3% para javaleiros, lobeiros e aranheiros Cunho de recrutamento menos 20% para as unidades de javaleiros, lobeiros e aranheiros Meio dos recrutos mais um para as unidades de javaleiros, lobeiros e aranheiros Vão para a guerra Agora se eu for a guerra Agora se eu for a guerra Vão para as unidades de javaleiros, lobeiros e aranheiros Vai lá A Xinka tá com o Gringer também Cara, não é Gringer Você só se mete em confusão aí, lobe Mas pelo menos eles estão brigando com os alunos do caos também Então até chegar na gente vai demorar um pouquinho Beleza, esse aqui a gente já leu Gratidão dos heróis O exemplo que você deu é inspirador Os heróis são celebrantes Terem orgulho de cumprir suas vontades Ainda sejam por isso Hoje toda a ação de heróis diminuiu Amém